Concentrem-se das ordens que vos forem dadas. A abordagem das forças de intervenção da GNR foi intimidatória para abafar qualquer tentativa de reação. Nesta zona industrial parcialmente abandonada em Castro Deiro, quase uma centena de pessoas concentrava-se para assistir a mais uma noite de aceleração e corridas ilegais. Tínhamos informações que naquele local se juntava muita gente, havia relatos de disparos de armas de fogo e também relatos de corridas ilegais. Nós juntámos toda a informação, fizemos uma ação de pesquisa e conseguimos levar a efeito a esta operação. A operação da GNR começou a ser montada há mais de um mês e a segurança era a prioridade máxima. Qualquer apoio que seja, o pessoal vai logo lá, não há stress não. Nesta estrada, a queda fim de semana fazem-se apostas secretas e o valor chega a ultrapassar um ordenado mínimo nacional ou até o valor correspondente às viaturas. Mais do que o desrespeito pelo código da estrada, a intenção da GNR foi tentar acabar com as concentrações que podem causar perigo para quem corre, mas também para quem assiste. Vínhamos ali a um barzinho e ouvimos o que os senhores... Pronto, e paramos, estávamos dentro do carro, entretanto chegou a polícia, chegou este aparato todo, já não conseguimos sair daqui, já mandaram-nos ver, verificar a viatura, estupefacientes, tudo. Nesta zona costuma haver corridas? Por acaso não sei, por acaso não sei mesmo nada. No caso das armas, é suscetível que haja ali um problema de... um tumulto, um problema de ordem pública ou mesmo uma simples zaragata. Relativamente às corridas ilegais, é suscetível que possa haver ali um acidente, pode causar feridos ou inclusivamente mortos. Além das forças especiais empenhadas na segurança e fiscalização ao uso de armas e drogas, a GNR colocou no terreno uma equipa para verificar as habituais alterações feitas aos carros pelos participantes. 28 viaturas, passámos de busca a essas viaturas e foram também fiscalizadas ao Código da Estrada. Dessa operação resultou o levantamento de uma autocontornação por consumo de estupefaciente, foi apreendido 0,2 gramas de canábis, foram apreendidas 4 viaturas por alteração de características. Aproveitando o dispositivo no terreno, a GNR fez ainda uma rusga num pequeno bar de alterne, onde foram identificadas várias pessoas com possível ligação ao crime de lenocínio detetado em flagrante pelo Núcleo de Investigação Criminal de Viseu.